E depois desse almoço delicioso, eu vou passear aqui pela parte externa do hotel. E gente, tem muita coisa. Pra começar, aqui do meu lado esquerdo tem um parquinho. E eu vou mostrar pra você que tem filho, filha, sobrinho. Vem passear pra Aparecida, tem lugar pras crianças brincarem. Partiu? O espaço aqui é uma delícia, gente. Dá até vontade de brincar. Mas eu acho que eu não tenho mais tamanho pra isso, né? Então eu vou deixar pras crianças e todos os devotos mirins. E espaço pra relaxar é o que não falta por aqui. São vários jardins super especiais e tem esse lago enorme com vários cisnes negros. E a gente vai conversar com o Zé, que é o responsável pelos animais. E ele vai mostrar e contar tudinho pra gente. O Zé já tá aqui, ó, só olhando os animais, né Zé? Isso. Mas pra gente poder contar a história de todos eles, vamos dar uma caminhada por aqui? Vamos sim, né Zé? Pra mostrar pra galera? Vamos. Partiu, gente? Vamos lá. Zé, eu tô vendo aqui que não é só um cisne negro que tem não, né? São sete. Sete? Sete. Nossa, tem um monte então, mas começaram com dois, um casal. Isso. E de onde é que eles surgiram? Surgiram de Taubaté. O padre Luiz Claudio, no Bem Vindo Romero, falou sobre o cisne, um casal de Taubaté. Fez uma doação pra ele de dois. É. E agora são sete. Aparentemente, uns quatro meses atrás nasceram três. Olha, então tem filhotinho aqui. Sim, estão os três aqui no lago. E como é que é o tratamento deles? O santuário tem uma pessoa que cuida deles, vem e trata deles, olha pra ver se tá tudo certo. Aham. E eles ficam aí, semana inteira, os hóspedes vêm e olham. É a alegria de todos os hóspedes. E apareceu um mergulhão agora pra acompanhar eles. Olha só! Fica direto o mergulhão ali. Um convidado especial. Um convidado. Um hóspede especial então. Isso. E além dos cisnes, também tem um monte de peixe por aqui, né? Tem bastante peixe. Zé, muito obrigada por explicar pra gente que agora eu vou continuar aqui meu tour que tem uma capela da Nossa Senhora da Esperança, certo? Isso, Letícia. É logo ali na frente? Ali na frente, ali. Beleza, vou lá rezar um pouquinho. Obrigada, viu, Zé? Tchau, bom prazer. Tchau. Cheguei. Bem-vindos à capela Nossa Senhora da Esperança. É um lugar super especial. Os hóspedes podem vir até aqui, das oito da manhã até as oito da noite. E olha que legal, tá vendo essa obra aqui no teto? É do artista plástico Cláudio Pastro. E lá no santuário também tem várias obras dele, viu? Saindo aqui da capela, bem aqui ao ladinho, tem o Centro Santo Afonso. É o espaço reservado pra fazer eventos corporativos. E aqui, ó, bem em frente ao hotel também, tem o Trem do Devoto. Ele vai por todo o caminho do Rosário e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos embarcar nessa comigo? Vou colocar minha máscara como proteção. O passeio de trem é opcional. Você também tem a opção de ir a pé. Mas o caminho aqui, R$10 a ida de trem, R$10 a volta. Você pode escolher, por exemplo, ir a pé e voltar de trem ou ir de trem e voltar a pé. A opção é sua. Tem preços especiais pras crianças, idosos, deficientes físicos e professores. Vocês viram que passeio bonito? Mas como eu disse lá do trenzinho, também tem a opção de poder fazer caminhando e com uma visita monitorada. O Rodrigo é o responsável. Rodrigo, vamos caminhando e contando pras pessoas. Os hóspedes do hotel têm a opção de selecionarem e optarem também por fazer essa visita monitorada, certo? Isso mesmo. Aqueles que estão no Hotel Rainha do Brasil têm esse privilégio de fazer uma visita monitorada aqui no caminho do Rosário. Esse belo jardim que nós acabamos de conhecer, vamos conhecer um pouco mais também. composto por 20 cenas do Rosário, como essa daqui. A última cena, nós temos aqui a Instituição da Eucaristia, que faz parte do mistério dos luminosos do Terço. Que legal. E nesse caminho do Rosário, tem os quatro mistérios. Fora isso, até as flores têm significado, né? Exatamente. Cada planta e flor que foi colocado aqui, todos eles têm um significado com o evangelho que é contemplado em cada cena aqui no caminho do Rosário. E além desse caminho, essa visita monitorada demora quanto tempo a pé, por exemplo? Olha, cerca de 50 minutos a uma hora, porque depende muito do grupo, né? Tem muitos que gostam de tirar foto, perguntar bastante, tem muitas dúvidas, curiosidades. E a gente vem caminhando com os hóspedes e eles ficam encantados ao conhecer cada significado, simbolismo aqui do caminho do Rosário, do jardim. Eu não tenho dúvida de que é muito especial e além dessa visita aqui no caminho do Rosário, os hóspedes do hotel também podem fazer outras duas visitas monitoradas. Exatamente. Quais são elas? O Hotel Rainha do Brasil oferece visitação, visita monitorada à Basílica Velha, né? Que foi a primeira igreja de culto oficial dedicada à Nossa Senhora Aparecida e também à Basílica Nova, né? Que foi iniciada em 1955 e esse ano nós completamos 65 anos da construção da Basílica Nova, visita monitorada noturna pelo Hotel Rainha do Brasil. Que legal! Então, gente, você que é hóspede tem essa opção super especial e as pessoas pagam à parte essa visita, né? Não, é cortesia do Hotel Rainha. Jura! Se hospedou conosco, tem a oportunidade como cortesia, como presente para o hóspede fazer a visita ao Caminho do Rosário, Basílica Velha e Basílica Nova. Então é isso, além de se hospedar, ainda fazer um passeio super especial e a gente vai continuar por aqui. Agora eu vou a pé. Tchau, beijo pra todos! E aqui, bem pertinho do Hotel Rainha, tem a Cidade do Romero. Tem agência de viagem, sorveteria, salão de beleza, a loja oficial do santuário. Mas pra você finalizar a sua estadia com chave de ouro, te aconselho a comer uma pizza na Tutsante. Você não vai se arrepender. Beijo, até a próxima!